Decore no Mundo das Pastilhas Premium, essa boutique de revestimentos em Ribeirão Preto, que você vai conhecer de perto, com a diretora Raquel. Raquel, o Mundo das Pastilhas tem uma história toda. Pra começar, por que Mundo das Pastilhas? Ah, Lelinha, tudo começou lá em 2010. Na época era muito forte, veio muito a tendência de pastilha, e nós acabamos focando nesse nome. Os colaboradores são muito importantes pra nós. Nós temos uma equipe aí com funcionários de seis anos, eu acho que isso é muito importante. E aí a gente associa a qualidade ao preço. Agora a dúvida sempre é, mas dá pra fazer? Cabe no bolso de todo mundo? Cabe, cabe no bolso de todo mundo. Eu falo que hoje a gente tem porcelanatos com um custo acessível, com revestimentos que no mix a gente acaba atendendo o bolso de cada um. Porque os porcelanatos tomaram conta. Hoje você tem um custo de um porcelanato, com valor menor, talvez muito próximo de uma cerâmica. Só que o porcelanato ele tem uma resistência muito maior, modelos muito diferenciados. E isso daí é o que eu falo que faz caber no bolso de qualquer um mesmo. Que legal, que bom. E a gente quando chega no mundo das pastilhas, bom, a boutique, porque eu diria é uma boutique, né? É uma loja lindíssima, com inúmeros produtos. É importante a gente falar que aqui, vocês estão em mês de aniversário, né? A gente chegou, já viu na vitrine, uma vitrine linda de mês de aniversário de Casa Nova. Casa Nova, Casa Nova. Nós ficamos 14 anos de porta fechada, e graças a Deus ali foi onde tudo começou. E nós ficamos lá 14 anos e um ano, exatamente um ano atrás, surgiu a oportunidade desse espaço numa região favorecida, e viemos. Então nós estamos numa fase exatamente de aniversário, exatamente um ano, graças a Deus, de sucesso. Vem aí, digamos, promoções, ou melhor, oportunidades? Eu acho que essa é a fala mesmo, oportunidade. Então eu acho que é oportunidade. A gente teve uma oportunidade aí da Eliane, que são porcelanatos de grandes formatos, a partir de 58 reais o metro. E produtos de tendência, né? Que está sendo usado muito no tom areia, no tom cementício. Outro produto também que a gente colocou seria o nicho, um nicho, o valor normal, né? Vamos dizer assim, em torno mais ou menos de 550, 600 reais. Nesse mês nós estamos fazendo por 350. É um nicho, inclusive, que a gente fez como opção, um tom que vai muito bem com o cementício. Ele é um grafite, né? Que vocês vão ver a peça. E é realmente para a pessoa sonhar e colocar. Que bacana, querida. Para a gente é um prazer ter o mundo das pastilhas premium, junto com a gente no nosso decore. Vocês que têm um trabalho tão diferenciado. E muita coisa vem vindo por aí, né? Vem, vem muita coisa. Mas não posso deixar de dizer que nós temos profissionais, tanto arquiteta como design de interiores, que vai te auxiliar. Caso você tenha um profissional, ele vai conseguir indicar os produtos que ali juntos sonham. Então nós temos esses profissionais para te auxiliar. 3D também, a gente tem esse projeto. É uma coisa bem completa, Lelinha. É que eu falo, não pode errar. É um tipo de produto que não pode errar. Você vai conviver com ele muitos e muitos anos. Então a gente consegue chegar nesse objetivo. E consegue mesmo, querida. É um prazer. O Mundo das Pastilhas está numa excelente localização aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que isso também é muito bacana, porque o acesso é fácil. Fácil acesso. Nós estamos aqui no contorno da Praça da Itatiaia. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Venha tomar um café. O nosso mundo é revestir o seu.